O mundo precisa lidar com mais sabedoria, necessita de paz e harmonia Para o mundo ficar bem melhor, só deixando a maldade para não ficar pior Vamos usar a mente e cuidar do meio ambiente O que faz essa gente indecente na constituição, esse mandito quente nojentão Vamos acabar com a homofobia, gay pode ser bonito Eu queria estar sempre contente, mas existe gente que apoia a luta livre Como um esporte, não coma carne, os animais precisam de ajuda urgente Você quer saber como a paz se faz? Então dê aos animais a justa paz Você quer saber como a paz se faz? Então dê aos animais a justa paz O mundo está tão complicado e modificado Eu desenho o mundo como lugar sombrio e cheio de caos Como se fosse uma guerra de valer de paus Ajude o mundo a ficar no seu devido lugar Use as sementes do seu pau para pensar Use as sementes do seu pau para pensar O mundo melhor pra mim e pra você É o mundo sem voltar livre e UFC O mundo bom e campeão É o mundo com mais educação É o mundo sem submissão e sem religião O mundo na direção certa É o mundo sem fome e sem miséria O mundo melhor pra mim e pra todos É o mundo sem volante e comando para bebados O mundo sem fim É o mundo sem fim O mundo sem fim E pra você É o mundo sem luta livre E sem UFC O mundo bom e campeão É o mundo com mais educação É o mundo sem submissão E sem religião Sem nenhuma religião O mundo na direção certa É o mundo sem fome E sem miséria O mundo melhor pra mim E para todos É o mundo sem volante E comando para bêbados O mundo melhor Pra mim e para todos É o mundo sem volante E comando para bêbados O mundo bom e campeão É o mundo com mais educação O mundo precisa lidar com mais sabedoria Tem necessidade de paz e harmonia Para o mundo ficar bem melhor Só deixando a maldade Pra não ficar pior Vamos usar a mente Cuidar do meio ambiente O que faz essa gente indecente Na constituição Esse maldito prende-se no agentão Vamos acabar com a homofobia Gay e posse bonito Eu queria estar sempre contente Mas existe gente Que apoiar a luta livre Como um esporte Não como a carne Os animais precisam de ajuda urgente Você quer saber como a paz se faz Então dê aos animais A justa paz O mundo está tão complicado E modificado Eu desenho o mundo Como um lugar sombrio Cheio de caos Como se fosse uma Guerra de varre de paus Ajude o mundo a ficar no seu devido lugar Use as semenes do seu próprio pensar O mundo melhor pra mim e pra você É o mundo sem o carinho e VFC O mundo bom e campeão É o mundo com mais educação É o mundo sem submissão e sem religião O mundo na geração certa É o mundo sem fome e sem miséria O mundo melhor pra mim e para todos É o mundo sem volante e comando para bêbados O mundo bom e campeão É o mundo com mais educação O mundo melhor pra mim e pra você É o mundo sem o carinho e VFC O mundo bom e campeão É o mundo com mais educação É o mundo sem submissão e sem religião O mundo na direção certa É o mundo sem fome e sem miséria É o mundo melhor pra mim e para todos É o mundo sem volante e comando para bêbados 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 Comando Dos bêbados É o mundo sem volante Dos comandos dos bêbados 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 Se você quer ser um campeão Campeão, campeão, campeão Se liga meu irmão, liga meu irmão Se liga meu irmão O mundo precisa lidar com mais sabedoria Necessitar de paz e harmonia Para o mundo ficar bem melhor Só deixando a maldade para não ficar pior Vamos à mente e cuidar do meio ambiente O que faz essa gente indecente da constituição Esses malditos crentes Hoje então vamos acabar com a homofobia Gay pode ser bonito Eu queria estar sempre contente Mas existe gente que apoia o talivre como esporte Não como a carne Os animais precisam de ajuda urgente Você quer saber como a paz se faz Então dê aos animais Ajusta a paz Ajusta a paz O mundo está tão complicado e modificado Eu desenho o mundo como lugar sombrio e cheio de caos Como se fosse uma guerra de valer de pãos Ajude o mundo a ficar no seu devido lugar Use a semente do seu próprio pensar O mundo melhor pra mim e pra você É um mundo sem luta livre e sem UFC Um mundo bom e campeão É um mundo com mais educação É um mundo sem submissão e sem religião Sem nenhuma religião Um mundo na direção certa É um mundo sem fome e sem miséria O mundo melhor pra mim e pra todos É um mundo sem volante e comando para bípedos O mundo melhor pra mim e pra você É um mundo sem luta livre e sem UFC O mundo bom e campeão É um mundo com mais educação É um mundo sem submissão É sem religião Sem nenhuma religião Um mundo na direção certa É um mundo sem fome e sem miséria O mundo melhor pra mim e pra todos É um mundo sem volante e comando para bêbados Bêbados, bêbados, bêbados Essa música chamando meu melhor Essa poesia foi criada no 2 de julho de 2011 No ano 2011 Poesia foi criada no ano 2011 Quando eu tinha uns 25, 26 anos Na verdade eu já tinha 25 anos, né Eu tive 25 anos 26, 27, 28 eu tinha feito e na verdade eu acho que eu tinha feito vinte e seis né se eu já tinha feito vinte seis anos eu não sei né e achando melhor essa música precisa ficar somente por mim meu nome de riagem que são meus tem 30 anos acho que eu estando com uma carne com peixe eu tenho mel com mel não tomo café não tomo nenhum tipo de vida coca nunca fiquei bebendo durante toda a minha vida sou vegetal desde 2004 quando tinha 18 anos de idade sou vegetal não faz mais de 10 anos de idade para mais de 10 anos que eu sou vegetaliano assim hoje é dia 13 de fevereiro de 2016 hoje é sábado é isso aí umas sete horas e vinte e vinte e vinte e cinco minutos óh 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 O mundo precisa lidar com mais sabedoria Necessita de paz e harmonia Para o mundo ficar bem melhor Só deixando a maldade para não ficar pior Vamos usar a mente e cuidar do meio ambiente O que faz essa gente indecente Na constituição Esses malditos crentes nojentão Vamos acabar com a homofobia Guê pode ser bonito Guê pode ser bonito Eu queria estar sempre contente Mas existe gente Que apoia a luta livre Como esporte Não coma carne Os animais precisam De ajuda urgente Você quer saber como a paz se faz Então dê aos animais A justa paz O mundo está tão complicado É modificado Eu desenho o mundo como lugar sombrio E cheio de caos Como se fosse uma guerra de falete de paus Ajude o mundo A ficar no seu devido lugar Use as sementes do seu próprio pensar O mundo melhor pra mim e pra você É o mundo sem o tal e sem o F.C. O mundo bom e campeão É o mundo com mais educação É o mundo sem submissão E sem religião Sem nenhuma religião Sem nenhuma religião O mundo na direção certa É o mundo sem fome E sem miséria O mundo na direção certa É o mundo sem fome E sem miséria O mundo melhor pra mim E para todos É o mundo sem volante E comando para bêbados É o mundo sem bêbados É o mundo melhor pra mim E para todos É o mundo sem volante E comando Para bêbados Para bêbados 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 O mundo melhor pra mim E para você É o mundo sem o tal e sem o F.C. O mundo bom e campeão É o mundo com mais educação É o mundo sem submissão E sem religião Sem nenhuma religião O mundo na direção certa É o mundo sem fome E sem miséria O mundo melhor pra mim E para todos É o mundo sem volante E comando para bêbados 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 Uhul, 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 uhul. O mundo melhor pra mim e pra você é um mundo sem outra livre e sem UFC. O mundo bom e campeão é um mundo com mais educação. É um mundo sem submissão e sem religião Nenhuma religião Um mundo na direção certa É um mundo sem fome e sem miséria Um mundo melhor pra mim e para todos É um mundo sem volante e comando para bebados Um mundo melhor pra mim e pra você É um mundo sem o Taliv e sem o FC Sem o FC, 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 sem o FC O mundo melhor pra mim e pra você É o mundo sem o Taliv, UFC O mundo melhor pra mim e pra você É o mundo sem o Taliv e sem UFC Essa música chama Mundo Melhor Essa música e poesia foi criada por mim Somente criada por mim Meu nome é Giajo Cristaldo Marius Tenho 29 anos de idade Sou vegetariano com carne, com peixe Com mel, tenho mel, não tomo leite Não tomo leite ano inteiro, não tomo leite o ano passado inteiro Ontem foi meu aniversário de 29 anos de idade Onde foi 4 de junho de 2014 Ontem foi quarta-feira, hoje é quinta-feira E essa música Ela fala contra MMA, UFC, o Taliv Porque Por mais que você corre risco Em qualquer esporte, sei lá Que você está aceitando E você está fazendo um trabalho sujo Né Apesar de ser uma profissão É um trabalho sujo Eu acho que é sadismo Eu acho que a pessoa tem que ser meio sádico O rosto desloca do corpo Sem contar que você pode ficar com problema na perna Às vezes tem pessoa que fica com o rosto tudo rasgado Com a carne viva É horrível E essa música é legal, né Ela começa assim Vamos parar pra pensar e raciocinar Aí tem uma parte que fala assim Eu desenho o mundo como lugar cheio de caos Eu desenho o mundo como lugar sombrio E cheio de caos É legal, né Ela fala pra se conscientizar Hoje há ser menos Se o povo é pensar É isso aí Falou O mundo melhor pra mim e pra você É o mundo sem luta livre e UFC O mundo melhor pra mim e pra você É o mundo sem luta livre e sem UFC O mundo bom e campeão É o mundo com mais educação É o mundo sem submissão É o mundo sem submissão e sem religião O mundo na direção certa É o mundo sem fome e sem miséria O mundo melhor pra mim e para todos É o mundo sem volante e comando para bêbados O mundo melhor pra mim e pra você É o mundo sem luta livre e sem UFC Essa música se chama Mundo Melhor Hoje é dia 5 de junho de 2014 Hoje é quinta-feira, onde foi meu aniversário Quarta-feira, onde foi quarta-feira Meu aniversário Eu fiz 29 anos de idade Onde foi dia 4 de junho de 2014 E essa música é legal, né Ela fala de miséria, fala de um mundo melhor Sem MMA, sem UFC, sem luta livre É legal você fazer algum esporte Mas, né Só que é um trabalho sujo deles É um... Você ganhar dinheiro e ficar machucando os outros Ficar com os ossos pra fora da cara Deslocar o osso do corpo Ficar com a boca tudo rasgada e furada E quem sabe, depende até... Ficar com problema nas pernas, né É um risco, você corre Você bem que corre, você tá com risco Mas isso aí é você está... Você está facilitando o seu risco, né E é isso aí, né E a música... Ela tipo, começa assim Vamos pensar pra raciocinar Vamos pensar pra raciocinar Aí fala uma parte assim Eu desenho o mundo como um lugar sombrio E cheio de caos Aí fala pra pessoa, né Se conscientizar É isso aí Use as sementes do seu pau pra pensar É isso aí Essa música e poesia foi tudo criado por mim Somente por mim Meu nome é Giaji, que eu sou maiores Tenho 28 anos de idade 29 anos de idade agora, né É... Só eu editaria Eu não como carne, eu não como peixe Eu dei o mel, eu não como mel Eu não tomo refrigerante Eu não tomo leite Eu não tomo leite esse ano inteiro Eu não tomo leite o ano passado inteiro É isso aí O mundo melhor pra mim e pra você É o mundo sem outra live e sem UFC O mundo bom e campeão É o mundo com mais educação É o mundo sem fome e sem miséria É o mundo sem fome e sem miséria É o mundo sem luta livre e sem UFC O mundo bom e bom pra mim e você É o mundo sem mim e pra você É o mundo sem outra live e sem UFC O mundo bom e bom para todos É o mundo sem volante para bêbados É isso aí, hoje é dia 5 de junho de 2014 Onde foi meu aniversário de 29 anos de idade Hoje é quinta-feira, onde foi quarta-feira Meu aniversário de 29 anos de idade Essa música se chama Mundo Melhor Mundo Melhor Que começa assim Começa falando assim da miséria Do mundo melhor Vamos pensar e raciocinar É legal Ajude a ser menos do seu próprio pensar Eu vejo o mundo Tão complicado E tão modificado Eu desenho o mundo Como um lugar Sombrio E cheio de caos É legal, falou, é isso aí Vamos parar para pensar e raciocinar Sobre o mundo que parece estar no seu devido lugar Eu vejo o mundo Eu vejo o mundo como um lugar complicado E totalmente modificado Eu desenho o mundo como um lugar sombrio E cheio de caos Vamos ajudar o mundo Vamos ajudar o mundo E ser um lugar melhor Ajuda o mundo com seu próprio pensar É só jogar as sementes do seu próprio pensar O mundo precisa O mundo precisa E aí